E aí você, depois que veio para o Vitória, beleza, vingou por aqui, eu queria até dar um salto nessa parte aí, e você chegou aí para o Vitória de Guimarães, em Portugal, não é isso? É. Isso aí foi que ano? Isso foi em 2000, eu fiquei três anos e meio no Vitória, que na época nós não tínhamos o passe preso, né, que a gente chamava, todo ano renovava, e chegou em 99, o presidente da época vendeu eu e mais dois jogadores para o Vitória de Guimarães, em Portugal. E lá eu fiz contrato de cinco anos, era quatro anos e meio, na verdade, metade de uma temporada e mais quatro anos, porque a gente foi em dezembro, né, a temporada lá, em dezembro você está no meio da temporada, né? É, as férias é no meio do ano, então eu fiz quatro anos e meio. Quando deu um ano, na metade de 2000, não, eu fiquei o ano de 2000 todo, peguei o final de uma temporada e metade da outra. Então, eu tinha contrato ainda, mas não estava jogando, o Paulo Autuori era o treinador, acabou sendo demitido, e os brasileiros todos começaram a sair, e numa dessa foi que eu acabei vindo para o Bahia. Ah, então na verdade não foi nem uma questão de adaptação? Não, não, não. Foi justamente, o time não foi bem, porque criou-se meio que uma guerra dos portugueses com os brasileiros, nós éramos em 11 brasileiros no time, e aí depois da saída do Paulo Autuori, né, que foi praticamente o cara que me indicou, que me levou para lá, ficou assim bastante inviável, assim, a minha permanência. Porque chegou o técnico português e aí... Exatamente, contrataram o técnico português, que eu falei, porra... E vou te falar, assim, da maneira como foi feita a venda, meio que obrigou a gente aí, na época, o presidente do Vitória. Carneiro, né? Paulo Carneiro. Ele meio que me obrigou, e não era uma coisa que eu queria, sabe, eu não fui de coração aberto, eu fui por uma obrigação. Ele falou, ou você vai, ou você não vai me jogar futebol. Então, foi meio que uma escravidão. E aí, não tem como dar certo, né, que começa errado, termina errado. Então, na verdade, naquela época, no contexto, você não tinha o sonho, que é o que todo menino quer hoje. Não tinha, cara. O cara já se pica... Na verdade, o cara já entra numa base hoje, né? Me corrija se eu estiver errado, você que está no meio aí. Mas o cara entra assim, ah, porra, vou para a base do Bahia ou do Vitória. Mas o meu negócio é Real Madrid, sei lá. Naquela época, a parada, a galera ainda pensava diferente. É, primeiro que não era tão globalizado, né? A gente não tinha muita informação do que acontecia lá. Claro que depois que eu cheguei em Portugal, o meu time era o quarto time do país, né? Tinha os três grandes, e o Vitória de Guimarães vinha logo ali, com um clube emergente, com possibilidade. Por exemplo, na terceira semana minha lá, na minha estreia, eu fiz dois gols, fiz um golaço. No segundo jogo, fui escolhido o melhor em campo. E aí, já me botaram para almoçar com o presidente do Porto. Então, pô, já criou uma expectativa de, caramba, aqui é o caminho para as coisas acontecerem. Porra, bem rápido então, viu? É, foi muito rápido. Só que depois o time começou a ir mal, perdendo, perdendo. Eu ainda comecei a outra temporada, com o Paulo Autuori, que eu te falei. Mas aí, quando ele voltou, eu já perdi o tesão, sabe? De ficar lá. Porque é um futebol diferente, apesar do país ser maravilhoso para morar, eu estava muito adaptado. É um futebol diferente, de muita força, muita velocidade. Diferente das minhas características. É, porque você sempre foi volante, né? É, eu comecei como meia no Vasco. Tanto que minha estreia no Maracanã, jogando com a 10. E de meio, um pouco mais avançado. Quando eu vim para o Vitória, que o próprio Artuzinho, quando eu assumi o treinador, me colocou de volante. Foi, talvez, a minha melhor fase na época do Vitória, que nós somos bicampeões do Nordeste, bicampeão baiano. E aí que eu comecei a jogar um pouco mais para trás. Mas aí, em 2001, por exemplo, o Evaristo já me utilizou como um terceiro homem de meio campo. Foi quando eu fiz nove gols no Brasileiro, ganhei bola de prata. Então, no meio campo, assim, eu tinha facilidade para jogar em qualquer uma das funções, sabe? Tirando dali, eu já tinha dificuldade. Eu não era um cara rápido, de fibra rápida. Então, no meio, eu conseguia me virar em todas. Mas eu acho que até nessa época, os meio campistas não eram tão velozes, né? É, os caras falam isso, que eu já era moderno na época, né? É. Que eu sabia jogar, marcava e sabia jogar. Mas, assim, eu não era um cara veloz, né? E Portugal é muita força. Os caras, a força, ela é primeiro lugar. Então, naquela época, você já tinha uma... No futebol europeu, quer dizer, início dos anos 2000, você já tinha uma prevalência no físico, que é o que a gente vê hoje, né? Não, assim, mais em Portugal, né? Eu acho que a Espanha, ela se assemelha mais ao que acontece aqui no Brasil, mas Portugal, especificamente, é um futebol de muita força, né? É, o inglês, a gente vê que é isso. O inglês é assim também. O italiano é uma questão mais tática e tal, mas também galera de imposição física, né? É isso. Eu fico imaginando, sei lá, se de repente esses caras que eram baixinhos e tal, Romário, será que hoje, no meio de uma zagueirada dessa, uma volantada dessa, será que... Ah, mas eu, tipo assim, eu não gosto muito das comparações, mas o cara se adapta, né, cara? O cara que tem qualidade, é bom jogador, o cara se adapta à realidade. Romário era muito acima da média, né, cara? Então, acho que ele se deu bem na Holanda, que a Holanda é um futebol de força, ele foi muito bem. Então, o cara bom de bola, ele tem que se adaptar, não tem outra saída. Salve potência! Esse corte tá show, né? Então, vinha logo aqui aí. Sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Tamo junto! Tchau! Tchau!